Música A cantora paraense Joelma fez a festa no plenário Getulino Arteaga. Muitos fãs ocuparam as cadeiras dos deputados. Joelma da Silva Mendes recebeu o título de cidadã goiana das mãos do deputado Marlucio Pereira. Ele justificou a homenagem proposta por meio de lei. Falou até da causa de combate à violência contra a mulher. A Joelma, como já passou isso com a mãe dela, passou com ela mesmo. E agora vindo para o Estado de Goiás, nós aproximamos mais e ela realmente está levantando essa bandeira. Então o Estado de Goiás hoje tem um número muito grande de feminicídio. E eu acho que com essa madrinha dessa causa, ela tem acesso a todos os canais de televisão, toda a imprensa, em todo o Brasil. Então vejo que é de suma importância, né? A gente está apresentando hoje esse título de cidadão goiana para ela, porque ela escolheu o Estado de Goiás para morar e com certeza ela vai somar muito nessa luta. Joelma falou, cantou e causou no plenário. Em entrevista, Joelma comentou o título de cidadã goiana e falou do encorajamento das mulheres. Com esse título eu me sinto mais em casa ainda, né? Então agradecer ao Marlúcio por esse feito maravilhoso. Você também, meu amor. Obrigada. Eu estou, assim, nas nuvens. Obrigada ao povo de Goiás. Eu sou muito bem recebida aqui por todos os lugares que eu vou, que eu faço show por aqui. Sempre fui, né? Você agora abraçou definitivamente a causa da defesa contra a violência contra a mulher. É verdade. Até então eu contei a minha história. Eu acho que todas as pessoas que sofreram esse tipo de violência têm um pouco disso, vergonha de falar, porque é uma coisa muito íntima, muito pessoal da sua vida. E eu me preparei para ajudar outras pessoas, outras mulheres. Eu fui bem a fundo mesmo, abri a minha vida completamente. E foi uma libertação para mim também. E esse é um momento que está acontecendo muito isso, nesse episódio do João de Deus, né? Exatamente. Para ver, quando você fala, uma pessoa falou, depois veio outra, depois já são mais de 200 pessoas, né? Imagina essas pessoas que estavam guardando dentro de si, sofrendo ali quantos anos, né? Falar mesmo, estar para fora, porque a vida é só uma, a gente tem que viver, tem que ser feliz. De você, eu só quero uma rodada de belos sorrisos, uma forção entre a vida do carinho, uma dose de desejo, mas é só um olhar. Olá! 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 Legenda Adriana Zanotto